Pronto, vocês devem estar aí já vendo a minha tela aqui do Manichet, deixa eu só confirmar, tá aqui, bacana. Então, olha só, essa aqui é a dashboard da Dream Builder Lab, que é a minha empresa, e aqui vocês podem ver que tem não apenas um único canal, antes, até setembro, a gente tinha um único canal que era o Messenger, então você usava o Facebook Messenger para se comunicar, era o seu canal de comunicação com os seus assinantes, do seu chatbot. Agora, a gente tem o e-mail, o e-mail já está funcionando, ou seja, você consegue disparar e-mail de dentro do Manichet, certo? Já o SMS, também aqui que eu não conectei ainda, dá para conectar? Dá, mas isso não vai funcionar no Brasil, você vai conseguir fazer a configuração, mas não vai conseguir disparar o SMS, porque o número que é gerado é o número americano e tal. Então, o que é que eu conselho? Espera, janeiro provavelmente vai estar disponível o SMS no Brasil, é muito bacana, né? A gente teve uma live recentemente, né? Uma conversa com a Valéria Salimova, que é do Manichet, ela sim trabalha no Manichet, né? Foi eu, o Beto, né? O... quem mais participou? O... esqueceu esse nome agora, o Thiago, né? O Gandolfo também, né? O Gelson Gandolfo, acho que é esse nome, esqueci. Mas, vamos lá. A ideia, aqui, hoje, é mostrar que você não deve ainda clicar no botão Connect aqui do SMS, porque esse canal só vai ser liberado em janeiro. Mas, voltando aqui, então, o que é que se deve já começar a fazer, porque dia 15 de janeiro de 2020, está muito perto, é a mudança que o Facebook, não é o Manichet, o Facebook vai fazer, certo? Então, o Facebook, deixa eu só ver se tem algum comentário daqui, não, ainda não. Então, o Facebook vai fazer essa mudança aqui em janeiro. E qual é essa mudança? A mudança é a seguinte, antes, a janela que você tinha para poder mandar uma mensagem, né, de volta, para as pessoas que interagiram com o seu chatbot, era uma janela de 24 horas e você ainda tinha mais uma chance para enviar um follow-up, que a gente chama, né, para poder enviar uma outra mensagem. Muita gente, muita gente usa a versão gratuita do Manichet e usa essa opção. Vamos lá, aqui em Broadcasting, para enviar, né, as mensagens para as pessoas, certo? Deixa eu ver aqui, aí, demorando, né, está meio lento hoje aqui, eu acho que a minha internet não está muito rápida. Então, vamos lá, Broadcasting. Digamos que você vá criar um Broadcasting novo, aqui, pelo botão New Broadcasting. Então, a primeira diferença, né, que vai ocorrer é a seguinte. Olha só, ele já pergunta por onde que você vai mandar esse Broadcasting. Então, já começa essa diferença. Antes, você só tinha aqui, o Messenger, né, agora, se você tem a versão Pro, você pode conectar no SMS, em janeiro apenas, espera ser disponibilizado, e e-mail você já pode usar, agora, certo? E se você escolher essa opção Multiple Channels, é porque você vai pegar o seu Broadcast, vai enviar essa mensagem para os assinantes do seu chatbot, seja pelo Messenger, seja por e-mail, por SMS, você vai poder enviar para uma galera, certo? Lembrando que, até o final de dezembro, o Manichet, anota isso aí, o Manichet está liberando, inclusive, eu acho que para as contas free também, o uso para testar e-mail. Então, você pode testar, disparar e-mail, ver como é que funciona e tudo mais, certo? Então, vale a pena também. Legal? Então, digamos que eu vá mandar Multiple Channels. Pronto, vou escolher aqui, bom... Tá lento, né? Nossa, mas vamos lá. Tá vendo? Multiple Channels. Aí, ele mostra para mim, né, que o meu SMS está desabilitado, eu não habilitei ainda, e e-mail já está habilitado, ó, tá vendo? No caso, olha só, quantos e-mails que eu ganhei? 13.620, né? Então, eles estão falando aqui, ó, quando virar o ano, vai vencer, né? Esses e-mails gratuitos aí vão expirar, certo? Mas é isso, então, pelo plano meu atual, eu consigo mandar alguns e-mails gratuitos também, né? Ele tem aqui por causa do plano. Aqui, ó, quantos eu já enviei? Nada ainda, né? Não enviei nada, porque isso aqui é uma coisa que eu estou ainda colocando no curso Conexão Chatbot, que vai ser lançada a nova versão dele, esse ano ainda, eu quero ver se eu lanço esse ano ainda a versão nova. Lembra disso, segue a gente, a Dream Builder Lab, né, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, pra você estar sabendo o tempo todo quando a gente vai lançar o curso Conexão Chatbot, que ele explica todos esses detalhes. Então, beleza. Aqui ele mostra, né, que está configurado, pá, 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 bacana. Deixa eu... Aqui eu vou fechar essa tela aqui, porque essa tela aqui é apenas uma tela de comentário, né, pra você saber sobre as coisas, né, que você pode fazer. Aí, beleza. Aí eu fecho aqui. Deixa eu... E o Broadcast. Escolhi aqui um... Sei lá, eu vou escolher... Messenger. Eu podia escolher e-mail? Vamos escolher e-mail. Pronto. Já está habilitado no e-mail. Então, vamos lá. É a mesma... É o mesmo raciocínio, certo? É o mesmo raciocínio do Messenger. Mas aí, qual é a vantagem? Está falando assim, pô, mas o que que muda pra mim? O que muda é o seguinte. Quem tem esse papo dessa janela de 24 horas que eu estava falando antes, é o Facebook. O Manichat não é culpado por conta dessa janela. Então, isso quer dizer o quê? Que se você for enviar e-mail dentro do Manichat, usando o Broadcast, ele vai. Ele vai ser disparado, ele vai ser enviado a qualquer hora. Você não tem que esperar as pessoas interagirem primeiro, entendeu? Então, anota aí. Essa é a primeira grande diferença, certo? É aqui, ó, que você define o assunto do e-mail. Então, você digita aqui o assunto. O Preheader, que é aquela linha que aparece embaixo do título do assunto do e-mail. Pois é. Aqui você põe a Headline, que era assim. É a primeira frase que está dentro do corpo do seu e-mail. Aí você põe uma imagem. Isso aqui tudo é padrão. Ou seja, o e-mail que o Manichat dispara já é e-mail padrão. Certo? Beleza? Deixa eu só confirmar aqui se temos algum comentário aqui. Ó, o Gelson. O Gelson está aqui. Gelson Pandolfo. Comenta aí. Foi o Gelson Pandolfo que participou junto com a gente também na live que a gente teve com a Valéria Salimoga. Certo? Que está aqui no grupo essa live também. Você pode procurar aí em cima que você vai encontrar. Certo? Então, Gelson, se você está aí ainda, comenta aí para a gente poder botar aqui o seu nome aqui na tela também. Seu comentário. Certo? Mas vamos lá. Rebobinando aqui. Vamos voltar aqui para a tela do Manichat. Então, aqui você põe a imagem do seu broadcast. É um broadcast de e-mail. Está vendo que é diferente? Não é um broadcast que vai pelo Messenger. É um broadcast de e-mail. Vai chegar na caixa de e-mail das pessoas que forneceram o e-mail. Então, é esse outro detalhe que eu vou falar já já para vocês. Clica para adicionar o texto. Clica para adicionar o botão. Então, aqui vai o corpo do texto do seu e-mail. E aqui um botão. Qual é a ideia desse botão? Esse botão, você pode botar qualquer link. E esse link vai mandar uma pessoa para a sua página de vendas, por exemplo. Ou vai mandar a pessoa de volta para um fluxo específico dentro do Manichat. Você pode fazer isso também. Então, esse cara aqui é o começo. É aqui que você começa a construir o seu broadcast que vai disparar e-mail e não mensagem via Messenger. Mas tem um detalhe. Para você poder enviar esse e-mail, tem uma coisa importante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Inclusive, eu usei isso recentemente. Eu disparei para as pessoas que estão aqui, são meus assinantes aqui da Dream Builder Lab. Eu disparei um broadcast via SMS, normalzão. Que... Cadê? Não é em Sets, não. É em Flows. Que pede uma autorização para as pessoas para eu poder enviar e-mail. Então, isso é importante. Você tem que aproveitar agora. Aproveita. Já cria um broadcast igual eu fiz. Mas é um broadcast não via e-mail. Um broadcast normal via Messenger. E dispara pedindo para as pessoas que elas forneçam, que elas interajam e forneçam e-mail para você. Deixa eu te mostrar um exemplo. Cadê? 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 Solicitação de dados. Isso aqui são várias partes. Tem vários fluxos aqui no nosso chatbot. Eu vou mostrar o fluxo onde eu peço essa solicitação. É esse aqui. Pede e-mail para campo de sistema do Manichat. Foi o nome que eu dei. Você pode dar o nome que você quiser. Pede e-mail apenas. Sei lá. Eu chamei de pede e-mail para campo de sistema. O que é isso? Então, deixa eu mostrar aqui para você. Isso aqui é um fluxo. Lembrando que eu criei um... Não foi agora. Foi antes. Antes de ontem eu disparei um broadcast normal. Vocês devem estar vendo minha tela bem pequena. Então, deixa eu aumentar aqui o zoom. Para vocês poderem enxergar. Certo? Aqui. Pronto. Olha aí. Agora vocês estão enxergando a tela bacana. Bem grande. Beleza. Então, o que nós temos aqui? Isso aqui é um fluxo que... Eu coloco uma primeira mensagem dizendo que... É pelo Messenger. Esse fluxo aqui é pelo Messenger. Eu vou precisar que você informe seu e-mail para eu poder enviar mensagem e e-mail para você. Sempre que houver novos conteúdos e novidades na Dream Builder Lab. Foi a frase que eu bolei. E manter o nosso relacionamento é muito importante para mim. E para você? Então, a pessoa clicando em para mim também. Se ela tem esse interesse. Nisso. Aí, o que eu faço? Eu testo. Esse campo de e-mail é um campo que eu já tinha. Esse campo de e-mail. É um custom field. Vocês que já mexem no Manchete sabem do que eu estou falando. Então, o custom field e-mail. É um campo que eu já tinha pedido antes. E-mail das pessoas. Algumas pessoas já tinham fornecido. Então, eu testo. Se a pessoa já forneceu e-mail. O que eu faço? Eu apenas pergunto para ela. Eu aviso. Eu aviso aqui que você já informou o e-mail antes. Esse aqui. Aí eu mostro o e-mail dela. Mas é preciso que você confirme esse e-mail e informe outro. Aí, clicando nesse botão, quero confirmar. Ela clicando no botão, quero confirmar. Aí eu peço o e-mail para ela no próximo passo aqui da tela. Certo? Agora, digamos que foi falso aqui a primeira condição. Não. A pessoa nunca informou o e-mail para mim. Aí eu já vou direto. Eu passo. Está vendo aqui a linha vermelha? Ele vai para trás aqui. E já vai direto para a tela que pede o e-mail. Por favor, toque no seu e-mail abaixo. Ou digite um outro e-mail e envie. Então, a pessoa responde o e-mail. Depois que ela respondeu o e-mail, aí sim tem esse campo aqui, que é esse e-mail com E maiúsculo. Não é o e-mail, o meu custom field que eu criei antes. Não. Isso aqui é um campo de sistema. É um campo de sistema. Ou seja, ele é que recebe a resposta. É até bom mostrar isso para vocês, o detalhe. No curso Conexão Chatbot, a gente explica passo a passo o que tem dentro de cada caixinha dessa. Então, aqui, por exemplo. Deixa eu clicar nesse cara aqui. E agora eu vou clicar aqui. Aí vocês vão ver aonde que ele está guardando o e-mail que é digitado pela pessoa. Certo? Então, vamos lá. Bora, cara. Já toquei aqui. Está lento aqui ver o negócio. Acho que é a minha internet. Não é o meu chat, não. Ah, não. Desculpa. Eu não estou no modo de edição, galera. Se eu não estiver no modo de edição, não tem como eu ver os detalhes e tal. Falha minha. Então, vamos lá. Agora sim, a gente está carregando. Modo de edição desse fluxo. Carregando, carregando. Está carregando. Bum. Carregou. E carregou bem pequeno. Então, deixa eu aumentar o zoom de novo. Aumentar o zoom de novo. Beleza. Aqui. Aumentar mais um pouco. Beleza. Então, ó. Eu vou tocar aqui para vocês verem o que tem aqui dentro. Cliquei. Aí ele vai abrir agora aqui à esquerda. Opa. Deixa eu tirar isso aqui da tela. Então, o que que tem aqui? Quando a pessoa... Isso aqui é um user input que a gente chama, né? Eu usei isso aqui, ó. User input. Só quem tem a conta PRO consegue pedir alguma coisa para ser digitada pelos assinantes. Então, eu usei user input. A minha conta é PRO. Da Dream Builder. Clicando aqui, você vai ver onde que eu guardo e-mail. Está vendo aqui, ó. Reply Type. É um e-mail. O tipo da coisa que a pessoa vai digitar é um e-mail. Agora, está vendo que está ligado isso aqui? Ele vai salvar o que a pessoa digitou, o e-mail, num campo de sistema, um System Field. Ou seja, esse campo, são dois campos que o Manichet criou recentemente. Um para guardar e-mail e um para guardar o telefone das pessoas, para mandar SMS. Só que isso aí é depois. Só em janeiro que a gente vai habilitar SMS no Brasil. Agora, então, o e-mail já está habilitado. Então, eu liguei. Eu liguei isso aqui para ele salvar o e-mail digitado no campo de sistema. Não é o meu campo Custom Field lá, que eu chamei de e-mail, que eu já tinha criado há anos. Não. Isso aqui é o e-mail com E maiúsculo. É um System Field. É um campo de sistema. É um campo do Manichet. Certo? E aí, isso aqui eu alterei porque estava em inglês. Eu botei, por favor, dite o e-mail válido. Isso aí é quando a pessoa digita o e-mail que está fora do formato. Certo? Bem, por enquanto, sem comentários aqui. Pessoal, se quiser aqui, cadê, cadê, cadê? Se você quiser mandar comentário aí na tela, certo? Pode mandar. Bom, eu estou vendo aqui. Cadê a tela aqui do... É, por enquanto, eu só vejo que tem gente aqui dentro, mas não temos comentários. Beleza. Quem quiser mandar um comentário, manda aí. Mas será bem-vindo. Então, vamos lá. Beleza. Então, de vez em quando eu olho aqui para ver se tem. Mas, voltando aqui, então, e aqui, se a pessoa quiser cancelar, ela cancela. Mas, depois que ela digitou o e-mail, ela é guardada no campo de sistema. E-mail. E aí, eu verifico no próximo passo. Bora, cara. Vamos, cara. Está lento aqui. Por que ele não fecha esse cara aqui? Poxa. Vamos lá. Aí. É o meu computador, internet, alguma coisa aqui. Está muito pesado tudo aqui. Então, aí eu testo. Depois que ele saiu daqui, eu testo. Será que ele realmente digitou o e-mail? Se ele digitou o e-mail, o e-mail vai ter algum valor. Esse campo de sistema. Hasn't value. Daquela pessoa. E aí, vai para a linha verde. Porque tem mais um passo. Que o pessoal do Manchat fala que é importante. Porque existe uma lei lá na Europa. Existe uma lei no Brasil também. Que é uma lei de proteção de dados. Quem é amador, não está nem aí. Quem gosta de mandar spam, não está nem aí por isso aí. Mas a gente é uma empresa séria. Certo? A Dream Builder Lab. Então, a gente segue as regras. A regra é a seguinte. A lei manda. Depois que a pessoa fornecer o e-mail, você tem que pedir autorização para ela. Se você pode enviar e-mail para ela. Então, isso aí serve para qualquer software que você esteja usando. MailChimp. ActiveCampaign. Lead Lawyers para guardar e-mails. E para enviar e-mails. E dentro do Manchat não é diferente. Você tem também que pedir autorização. Então, por isso que tem esse segundo passo aqui. Onde a gente pergunta. Você concorda? Eu posso mandar e-mail mesmo para você? Se a pessoa clicar em eu concordo. Beleza. Segue adiante. Se antes ela nem chegou nesse passo. Se ela nem informou o e-mail. Eu já pego. E dou outra mensagem para ela. Que pena. Tudo bem. Se você quiser esse mesmo conteúdo. Basta enviar uma mensagem para mim. Então, eu aviso. Entre em contato que a gente roda esse fluxo de novo para você. Beleza? Mas digamos que ela concorde. E se ela não concordar, também vai lá para baixo. Se ela concordar, tem mais uma ação que você tem que fazer. Está vendo esse action aqui? Set e-mail opt-in. Isso aqui garante o quê? Garante que a pessoa entrou, concordou. Então, você marcou. É um campo específico que é ligado e desligado. Se você sete a e-mail opt-in, é porque a pessoa entrou. Ela deu essa permissão para você enviar e-mail. E tem o opt-out. É quando ela não quer mais. Eu não estou mostrando aqui, mas existe esse outro passo. Quando a pessoa quer cancelar a assinatura de e-mail dentro do manchat. Mas beleza. Aqui é para ela entrar. Então, essa é a primeira parte. Então, isso. Depois que ela concordou, você liga esse cara aqui. Essa ação. Set e-mail opt-in. É só isso. É uma ação que liga. E aí, o que eu faço? Como eu já tinha, eu, esse passo aqui. Esse aqui não é obrigatório. Isso aqui é uma coisa que a Dream Builder Lab fez. Que a gente colocou aqui. Por quê? Porque eu já tinha um campo de e-mail antes. Que eu guardava e-mail lá no Active Campaign. Certo? Que é onde eu guardo a lista de e-mails da Dream Builder Lab. Aí, como a gente guardou e-mail no campo de sistema. Que é o e-mail com E maiúsculo. Eu tinha que copiar esse valor que a pessoa informou para dentro do e-mail nosso. Do custom field e-mail. Que a gente já tinha criado há anos. Então, eu faço essa cópia bem aqui. Se você não tem esse campo de e-mail. Você nunca usou e-mail dentro do manchat. Então, esquece esse passo aqui. Você vai só fazer esse e passar reto. Agradecendo para a pessoa. Obrigado. E avisando que a gente vai agora, já que ele autorizou. Poder mandar informações úteis. Ofertas, promoções, notícias, alertas. Tudo por meio. Certo? Então, para que a pessoa entre nesse fluxo aqui. O que eu fiz? No... Acho que foi segunda. Segunda-feira... Foi segunda. Foi ontem. De manhã, às 9 horas. Chegou um broadcast para as pessoas. Vamos lá. Broadcast. Que foi... Cadê? Cadê? Esse aqui. Pede e-mail de sistema. O que tem nesse broadcast? Foi feito lá pelo new broadcast do tipo Facebook Messenger mesmo. Certo? E eu marquei aviso da comunidade. Alerta da comunidade. Como tipo de broadcast. Ele é simples. Ele é só isso aqui. Um oi. E aí fala que faz tempo que a gente... No caso aqui da gente é uma mensagem específica. Mas eu aviso que o Facebook mudou as regras. Mas tem uma solução para isso. Se quiser saber como. Clique em Sou Fã. Quero saber. E aí abre aquele fluxo. Aquele fluxo que eu acabei de mostrar para você. Entendeu? Então o broadcast foi um dois passos. O primeiro para a pessoa interagir. E interagiu eu mando para aquele fluxo. Que pede o e-mail para o campo de sistema lá do Manichet. Entendeu? Então essa é a forma de você conseguir o e-mail das pessoas. Certo? Agora é claro. Você tem que correr. Porque quando for dia 15 de janeiro. Quando você... Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Esse broadcast ele foi criado assim. Deixa eu voltar aqui. Eles tinham começado a criar aqui um rascunho. Não foi? Aí deixa eu entrar nele. Pá. Diego Rangel está aí também. Não é mesmo? Comenta aí qualquer coisa. Adicionar aí. Tamo aí. Então vamos lá. Aqui eu estava falando de mandar por e-mail. Mas o que eu fiz? Deixa eu criar um novo do zero aqui. Como é que eu criei aquele broadcast que eu acabei de mandar aqui. Para mostrar para vocês. Eu fiz assim. New broadcast. E escolhi Messenger. Certo? Que é o canal atual. Né? E aí no broadcast via Messenger. O que que eu fiz? Eu montei aquela mensagem que eu acabei de mostrar para vocês. Mas aqui nas configurações. Né? Eu fiz o seguinte. Vamos. Meu computador está muito lento. Bem. É... Eu podia mandar esse tipo aqui. Subscriptional content. Porque há um ano e pouco atrás a gente já tinha assinado. Né? A permissão para mandar conteúdo. Né? O tempo todo. Para as pessoas. Só que agora. Isso só funciona para esses casos aqui. Né? News. Productive. Personal tracks. Isso aqui vai mudar. Né? Isso aqui vai mudar. Em janeiro vai ser só news. Então. Eu nem quis mandar desse tipo. O que que eu fiz? O que você pode fazer também. Né? Assim. É um risco. É um risco. As pessoas podem reclamar e banir a sua página. É um risco. Pode acontecer. Então. Por sua própria conta e risco. Certo? Avisando. É importante. Você pode fazer o seguinte. Marcar o non-promotional. Certo? Legal. Vamos, meu amigo. E aqui, ó. Em Help me decide on tag. Você clica aqui. E aí ele mostra para você. Está demorando, né? Deixa eu ver. Eu acho que. Não sei se ainda está passando para vocês aqui. Deixa eu ver aqui na minha. Na minha tela aqui. Ah. Vocês estão vendo. Beleza. Perfeito. É. Essas são as tags. Essas aqui é só para você ver. Quais são as tags disponíveis. Né? Então. É. O que que eu tenho aqui. Ele abriu a página do Facebook. Quando você clica naquele link. Para ele te ajudar a escolher. E tal. Né? Então. Essa aqui, ó. São as tags que vão valer. A partir do dia 15 de janeiro. Só essas quatro aqui. Essa. Tag, na verdade, é o nome do Facebook. Tá? Esse é o nome do Facebook. Legal? Aqui. É o nome em inglês. Né? Lá do Facebook. Ele chama de tag. E já dentro do. É. Opa. Dentro do. Cadê? Cadê? Guia. Deixa eu ir para a guia anterior aqui. Deixa eu ver se eu consigo ir para a guia anterior. Pronto. Voltei para o Manichet. Então aqui. No Manichet. Deixa eu mostrar para vocês. Aonde que você escolhe. Aonde você diz. Daquelas quatro tags. Que eu não expliquei em detalhes e tal. Mas. Como é que você faz para colocar. Digamos que aqui fosse o seu texto aqui. Certo? Aí você coloca aqui. Aquele texto lá. Oi. Né? É. Fulano. First name. E aí eu vou colocar aqui algo do tipo. É. Por favor. É. Por favor. É aquela. Você bola uma frase. Né? É. Sei lá. Algo assim. Né? O Facebook. O A maiús se esquece. O Facebook está mudando a forma de interação. Sei lá. Algo assim. Né? Pelo Messenger. Para nós podermos, né? Por exemplo. Enviar e-mails pelo nosso chatbot para você. Clique no botão abaixo. Abaixo. E aí você põe aí o botão. Né? Que vai acionar aquele fluxo que eu mostrei para vocês ainda agora. Certo? É. Sim. Sei lá. Quero. Quero ativar. Né? Algo assim. Né? É. Quero ativar ficou horrível. Né? Mas tudo bem. E aí. Olha só. Aonde que você define. Então. Quais são as tags. Aqui ó. Tá vendo? Ele chama de content type. Aquelas tags que. Lá de. Que são os tipos. Categorias de conteúdo. De broadcast que você pode enviar. Pelo Messenger. Ou seja. O Facebook Messenger. É regra do Facebook. É aqui dentro do Manichest que você escolhe. Você clica aqui. E tá vendo ó. Tem essas quatro aqui apenas que vão valer a partir do dia 15 de janeiro. Antes. Tem essa. Atualmente né. Atualmente. Eu tô gravando isso aqui hoje dia 17 de dezembro. Então. Isso aqui tá valendo. Certo? Isso aqui tá valendo. E o que que eu fiz? Eu sugiro você. Lembra que é por sua conta e risco. Escolhi uma dessas duas aqui. Produtividade de negócio. Ou alerta da comunidade. Eu escolhi alerta da comunidade pra dizer que. Essa mensagem aqui. Essa aqui. Esse broadcast. Ele não é um broadcast comum. Ele é um alerta pra comunidade. E realmente é né. Se for parar pra pensar. Só que isso só pode funcionar pessoal. Até o dia 15 de janeiro. Quando passar do dia 15 de janeiro. Não vão ter todas essas opções. Vão ter só essas quatro aqui de cima. Entendeu? Que cada uma serve pra uma coisa. Uma tem que ver com compra. Outra tem que ver com confirmação de evento. Tipo webinar. Uma atualização da sua conta. Mudança de senha. E etc. E o order é o que vai ser usado. Provavelmente pra quando um agente humano tá interagindo. Mas isso aí. É conversa pro nosso curso. Conexão ao chatbot. Certo? Então. Lembrando. Aproveita. Por sua conta e risco. Certo? Não venha me culpar se sua página for banida. Certo? Eu tô apenas mostrando que isso é uma opção. Você pode tentar enviar um broadcast pedindo e-mail às pessoas. E aí. Você liga isso aqui ao seu fluxo. Certo? Você escolhe aqui Start Flow. E. O fluxo vai ser um fluxo parecido com o que eu mostrei ainda agora. Certo? Deixa eu ver então aqui. Já já eu volto aqui pra gente ver mais coisas aqui no Manchete. Deixa eu só ver se tem alguma. Uma mensagem aqui. Cadê? 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 O mouse. Cadê o mouse? Aí apareceu o mouse aqui. Então vamos lá. Deixa eu. Vim aqui. Ah, temos aqui. Temos aqui. Uma. Temos aqui. O Diego respondeu o show. É. Deixa eu. Colocar lá. Na tela. Aí apareceu. Não aparece quem fez esse comentário aqui. Não. Show. Não aparece. Mas foi o Diego Arangel. É porque o Diego. Pra poder aparecer seu rosto aqui do lado. Você tem que clicar nesse link que eu coloquei. Certo? Então. Isso só funciona quando está live. Ao vivo. Tá bom? Então clica aí. Pra que eu possa colocar na próxima vez aqui o seu rosto aqui. Certo? Isso porque a gente está num grupo também. Certo? A ideia também é eu vou fazer mais lives dessas. Lá na página da Dream Builder Lab. Então se você não está ainda na página da Dream Builder Lab. Vai lá. Certo? Curte a página. Pra você ser avisado das próximas lives no Facebook. As lives também vão ser feitas no YouTube? Vão também. Tem um canal no YouTube da Dream Builder Lab. Então fica ligado nos dois. No Facebook e no YouTube. Certo? Então deixa eu fechar aqui. Então tirei da tela o comentário. Mas essa é a ideia. Certo? Então você pode voltar. Voltando então aqui. Vamos lá. Então. Por sua conta e risco eu sugiro. É uma opção de você mandar um broadcast desse tipo aqui. Que eu escolhi a comunidade. Certo? Lembrando que você só vai conseguir fazer isso até o dia 15 de janeiro. Pelo menos essa é a promessa do Facebook. Certo? Porque está lá naquela página que eu mostrei antes. Vocês viram lá. Nessa página aqui. Cadê? Cadê? Control Tab. Cadê? Essa. Né? Facebook for developers. Tá? Vou até pegar aqui. Cadê se eu consigo pegar o link dessa página aqui. Cadê? Cadê? Onde que eu tenho o link dessa página? Pelo que está maximizado. Tela? Está maximizando. Onde é que eu pego aqui o link dessa página, cara? Ah, tá. Já sei lá que eu tenho o link dessa página. Vocês têm o link dessa página também. Onde que ele está? Vocês viram aqui, ó. Vou mostrar de novo. Talvez tenha passado muito rápido, né? Quando você está aqui, ó. Em Broadcast. 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 E você clica em New Broadcast. Né? E aí você começa o seu Broadcast e tal. Né? Aí, depois você... Vou abrir e abre aqui um novo Broadcast. Certo? Aqui, ó. Em Settings. Settings. Beleza. Eu estou no novo Broadcast. Eu posso dar o nome que eu quiser aqui em cima. É aqui, ó. Cadê? Help me decide on tag. Quando você clica nessa frase. Help me decide on tag. Você me ajude a decidir qual é o tipo de mensagem que eu estou enviando. De Broadcast. Aí ele vai abrir aquela página lá do Facebook. Certo? Que tem todas as tags atuais e as quatro que vão ficar valendo a partir do dia 15 de janeiro de 2020. Legal? Então, pessoal. Pena que vocês não colocaram comentários aqui de perguntas ainda na live. Mas vai ficar aqui gravado, certo? Vai ficar gravado. Então, fica à vontade para perguntar a respeito dessa mudança da janela. Lembrando que e-mail já está valendo. Você já pode usar esse canal de e-mail. Por isso é importante aproveitar agora e já pedir o e-mail das pessoas para poder mandar e-mail para elas depois. Certo? E SMS é a promessa da empresa Manichat. A gente não é da empresa Manichat, mas eles falaram para a gente que em janeiro, não sei que dia, vai ser liberado o SMS no Brasil. Então, você vai poder ter mais um canal. E aí, é claro, vai ter que ter uma solicitação para pedir o telefone das pessoas com fluxo bem parecido com esse que a gente mostrou ainda há pouco. Certo? Então, eu acho que é isso. A ideia hoje foi só dar esse alerta, né? Que antes a janela era de 24 mais 1, agora a janela a partir do dia 15 de janeiro de 2020 vai ser apenas de 24 horas, pessoal. Então, fica esse aviso, fica esse lembrete para você capturar os e-mails das pessoas para poder mandar e-mail para elas. Certo? E não ficar mais preso nessa janela do Facebook de 24 horas. Porque você tendo o e-mail, você vai poder mandar e-mail a hora que você quiser. E você tendo o telefone, você vai poder mandar SMS a hora que você quiser. Certo? Então, o SMS aí vai ser um canal muito usado aqui no Brasil também para mandar broadcast. Não faça spam, certo? Você pede a autorização das pessoas primeiro. Não esqueça disso. Bem, pessoal. Como não tem mais nenhum comentário aqui, então, eu agradeço para vocês. Segue a gente lá no Instagram, no Facebook. Assina o canal no YouTube também. Vamos fazer lives no Facebook e lives no YouTube. Então, fica aí o lembrete da Dream Builder aí para você. Porque o nosso curso Conexão Chatbot está saindo do forno com todas as novidades detalhadas. Está bacana? Então, muito obrigado aí pela atenção. Acho que a gente até estendeu um pouco. Quase uma hora de live, mais ou menos. Então, comenta aí embaixo se você tem alguma outra dúvida a respeito disso. Se não ficou claro. E se você quiser ter o Rosnaldo aqui como seu instrutor, para que você entenda todas as nuances, todos os detalhes de como montar estratégias dentro do ManyChat, fica o convite para você ser aluno nosso no curso Conexão Chatbot. Muito obrigado. E é isso. Graças a Deus, vocês estão aqui aprendendo a usar a ManyChat, porque é uma ferramenta muito importante ainda. Mesmo ela sendo uma ferramenta agora mais profissional para quem vai investir dinheiro nela. Bacana? Tudo de bom. Um grande abraço. E fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.